E aonde a gente encontra a Cabernet Sauvignon no mundo? No mundo inteiro. A gente já viu um pouquinho do Brasil. A gente já viu um pouquinho aí, a gente falou um pouquinho de Bordeaux. A gente pode falar dos Estados Unidos, outra grande referência. Chile, a uva, tinta de maior destaque do Chile, é Cabernet Sauvignon, não é Carmener, certo? Os principais vinhos tintos do Chile são cortes, são blends. Mas a principal uva ainda é a Cabernet Sauvignon. Tem outras que estão vindo muito bem, mas é o grande destaque. A Argentina planta bastante. A Austrália é uma grande referência no mundo para a Cabernet Sauvignon. A Nova Zelândia, algumas áreas plantam e tem algum destaque, né? Como Hawks, enfim. A África do Sul, grandes vinhos. A Itália planta. Espanha planta. Bom, Portugal é a uva mais plantada do mundo, certo? Pontos importantes para a gente lembrar é, a gente vai ter uma oscilação, que aqui a gente já viu, climas mais quentes e climas mais frios. E aí a gente já viu que tende a fazer essa diferença de estilo de Cabernet Sauvignon. Então, Bordeaux, mais frio e mais úmido. Tende a fazer o vinho, o tanino mais marcado, um pouquinho mais de acidez, um pouquinho menos de álcool, um pouquinho menos de corpo. Se comparar com a Califórnia, faz os vinhos mais concentrados, mais alcoólicos, mais potentes, mais intensos, que é um pouco do perfil que a gente vai ter na Austrália. A África do Sul faz uma variedade bastante ampla, bastante grande, mas tende a fazer vinhos também um pouquinho mais alcoólicos, um pouco mais concentrados. Quando a gente fala de Argentina, tende a fazer Cabernet Sauvignon também, mais alcoólico, mais concentrado, caráter de frutas pretas. Quando a gente vai falar do Chile, já varia um pouquinho. Tende a fazer vinhos também com álcool um pouco mais alto, mais corpo, mas normalmente o tanino não é intenso, mas não é tão marcado. É um pouquinho mais macio também, tem essas notas herbáceas bem presentes, principalmente de áreas mais frias. A gente vai ter uma ampla variedade aí de vinhos plantados de Cabernet Sauvignon, estilos, mas tende a fazer mais concentrados. E aqui eu deixo para vocês, agora a gente vai entrar na degustação, vamos degustar um vinho Cabernet Sauvignon, vamos tentar entender as características, fazer aqui alguns exercícios sensoriais, de climas intermediários e de climas quentes. Então tende Cabernet Sauvignon em climas intermediários, fazer mais caráter de fruta vermelha e fruta preta mais fresca, um pouco menos de corpo, e esse caráter aí que remete a uma groselha, a uma ameixa vermelha. Em climas mais quentes, tende a fazer mais corpo, mais álcool, esse caráter de fruta madura, esse tanino um pouco mais macio, um pouco mais, pode ter muito tanino, mas um pouco mais macio, menos adstringente, e um caráter aí mais cereja preta, de cassis, enfim. Então a gente vai ter uma oscilação relativamente interessante para Cabernet Sauvignon, mas muito plantada. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma